A feira do vestuário de oriflama já está na quinta edição e movimenta a economia local. O evento reuniu 36 expositores da cidade e muitos consumidores que foram conferir as novidades da estação e aproveitar os bons preços. Com peças a partir de 10 reais, muita gente saiu com sacolas cheias. Temos que valorizar as indústrias da nossa cidade, que estão se esforçando para crescer, para gerar empregos. Então está muito bom o evento. Tem preço bom, a feira está excelente. O evento mostrou as tendências de moda para o mercado feminino, masculino e infantil. A Associação Núcleo das Indústrias de Confecções de Oriflama é quem realiza a feira, que representa uma boa oportunidade para divulgar a marca das empresas. Não só aqui hoje, como daqui depois gera vários negócios que saem para frente para a gente. Este empresário, que está no ramo de confecções há 35 anos, diz que participar da feira já rendeu bons resultados. Eu percebi que o nome ficou mais conhecido, a região todinha, a gente já tem vendedor externo e divulga bastante o nome da gente. O Selene tem uma fábrica de uniformes e expõe os produtos na feira pela quinta vez e diz que vale a pena. A feira é uma grande oportunidade de vendas, de marketing, de divulgação e assim, a cada ano tem crescido mais, a gente tem percebido que tem sido mais notável ainda. Vale a pena participar? Com certeza, vale a pena.